Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de eSports, com mais New World análise de armas pra vocês, trazendo hoje a rapieira, a rapier, uma das melhores armas corpo a corpo do jogo. Fortes ataques, rápidos ataques, habilidades com cooldowns baixíssimos e um poder principalmente de mano a mano no PVP absurdo, beleza? A gente vai passando então pelas habilidades, primeiro aqui da árvore de Grace, depois da árvore de Blood. Por que eu vou mostrar a Grace primeiro? Porque eu acho que Grace é absurdo, é meta e vai dominar o jogo. A primeira habilidade é o Evade, essa é a velocidade do ataque leve normal. Quando você usa o Evade, ele faz com que o ataque leve fique absurdamente rápido, ele te dá alguns framezinhos de invulnerabilidade e percebam, ó, ataque leve, Evade, ataque leve. Esse é o combo do Evade. Você pode inclusive utilizar o ataque leve, o combo de dois ataques, logo depois você evade, ataque leve e combo de dois ataques. Isso aí faz com que o jogador de rapieira tenha uma possibilidade de continuidade no seu ataque, mesmo sob fogo. Um machadão tá executando lá a habilidade de Execute, né, que é aquela pancada gigantesca, você puxa o seu Evadezinho, você fica invulnerável durante esse split second, você se esquiva e você continua a sua ofensiva. Além do que, você pode usar o Evade também para o lado, você tá, sei lá, batendo no monstro, você evade pro lado. Quando você tá perto do monstro, essa Evade, ela vai um pouco circular e você acaba nas costas do monstro. Vou dar essa noção pra vocês, ó. Bateu, aí você evade, você vai pras costas do monstro, meio que automaticamente. Vale lembrar que quando você acerta as costas de um alvo, você causa dano crítico. Então, interessantíssimo. O Evade tem 5 segundos de cooldown e nas passivas você vai ver que você pode diminuir ainda mais o seu cooldown. A próxima habilidade é o Flash. Isso aqui é ridículo. É muito, muito, muito forte. 150% o dano da arma, se eu não me engano. Vou até conferir aqui pra vocês pra não falar bobagem, né? 145% e um dash de 10 metros pra frente. O cooldown não é longo. Ele danifica todo mundo que está no caminho, tá? Ele atravessa todos os alvos causando dano em área. E ele também é uma habilidade de movimentação no PVP, tanto de aproximação quanto de fuga. É extremamente poderoso. E nós temos aqui o Repost. O Repost, pra quem joga LOLzinho já conhece a habilidade da Fiora, que é um contra-ataque. Você ativa o Repost e durante um segundo você fica na postura de contra-ataque. Se você for atacado, você contra-ataca causando dano e também um atordoamento. Na habilidade de Blood da Rapieira, a primeira habilidade que nós temos aqui é o Tondo, que ele dá uma pancada de 100% weapon damage e ele também causa sangramento, que dura 12 segundos. Aqui não está especificando de quanto que é o sangramento, mas é aproximadamente 10% weapon damage durante 12 segundos. E pode estacar até 3 vezes, tá? O cooldown é de 11 segundos. Esse cooldown também pode ser removido. Removido não, diminuído. Então você vai estacando sangramentos no seu alvo. Na sequência nós temos o Flurry, que é uma sequência de vários ataques, ataques repetidos, que vocês vão ver nas árvores passivas, nas habilidades passivas. Potencializa ainda mais os danos de debuffs e sangramentos. E nós temos o Flourish and Finish, que é a habilidade F. Você pode usar a habilidade F e depois apertar um ataque leve e ele causa um segundo ataque na sequência, que é esse ataque de avanço. O Flourish and Finish consome os seus debuffs e causa um dano adicional. Então essa é a moral. Você aplica o Tondo, aplica os sangramentos, você amplifica esses sangramentos e você colhe depois, vamos dizer assim, com Flourish and Finish todo o dano que você acumulou nesse alvo, fazendo praticamente o alvo explodir. Bom, então como de costume a gente vai passar nas habilidades ativas aqui e ver primeiro as passivas relacionadas com elas, depois as passivas soltas com as ultimates. E aí eu argumento sobre a árvore de rapieira, que eu achei que é mais interessante para ambos PVP e PVE, beleza? O Tondo, que é aquela habilidade que causa o sangramento, tem como possibilidades aqui, quando você aplica a primeira carga de bleed, né? De sangramento para um oponente, o cooldown dessa habilidade é reduzido em 10%. Nós também temos que se você acertar qualquer alvo, mesmo bloqueado, o cooldown é reduzido em 25%. Como eu te falei, tem esse stack, né? Você vai acumulando o sangramento, por conta disso o Tondo precisa ter a sua redução de cooldown aqui bastante intensa, né? E o Proper Spacing você tem que ficar medindo, isso aqui é bem chato, tá? É bem chato, você tem que ficar medindo. Se você está a 4 metros do seu oponente, você dá 100% a mais de dano. Isso aqui é muito, muito chato, tanto para PVP quanto para PVE. Não recomendo essa habilidade, na verdade não recomendo essa árvore em geral, mas essa habilidade em geral é muito situacional, tá bom? Vamos para o Flurry. Então, como passiva nós temos que cada hit do Flurry dá 25% mais Block Damage. Então, praticamente é um jeito de quebrar defesa do seu alvo, seja PVP, seja PVE com Flurry, isso aqui é excelente, tá? O Flitting Strikes, cada hit do Flurry, reduz o cooldown dessa habilidade em 7%. Ou seja, basicamente são 5 hits, você vai reduzir em 35%. Se eu não me engano, são 5 hits, mas o hit final você pode reduzir em 35% ou um pouquinho a mais, 42%. Então, essa habilidade vai ser extremamente rápida. Como é característica da Rapieira, tá? Tem muita habilidade para usar o tempo inteiro. O To the Bone, todo hit do Flurry estende os bleeds, tá? Os sangramentos da Rapieira em 1 segundo. Então, o Flurry, ele ajuda a manter os debuffs no alvo, os debuffs causados pelo Tondo. E tem um detalhe, isso aqui estende futuras aplicações do sangramento, estendendo o stack inteiro, tá? Então, assim, o sangramento, ele dura, vamos dizer aqui, 12 segundos. Você utilizou o Flurry e você, com o seu hit, aumentou esses 12 para 15 segundos. Quando você aplicar de novo o sangramento, a extensão base desse sangramento é de 12 segundos, mas você já vai ter estendido. Então, você vai refrescar esse bleed, né? Esse tempo do sangramento, não para 12 segundos, mas para 15 segundos, porque ele está estendido, beleza? E o Finalize, o último hit do Flurry, vai causar um stagger no inimigo. Para quem não sabe, o stagger é um mini atordoamento. Ele interrompe as animações de corrida, de pulo, de ataque, de bloqueio não, porque a pessoa vai estar bloqueando, né? Mas, enfim, qualquer outro tipo de animação, de rolamento, se a pessoa não estiver no período invulnerável, né? Nos iframes, esse stagger meio que ele causa o alvo, né? Vocês vão acostumar, inclusive, muito no PVE, se você não estiver jogando ainda o New World, quando você está batendo no bicho, ele fica meio que esse é o stagger, beleza? E o Finish, o Flourish and Finish, que é a habilidade que causa, claro, o dano base dela e mais 110% para cada carga de sangramento no seu alvo. Temos aqui de passiva o Gain Grit, então, Grit na habilidade significa que você não pode tomar stagger, ela não é interrompível. Quando você estiver fazendo o Flourish and Finish, você vai fazer essa animação até o final, não importa o que esteja acontecendo. O Swagger, mais 20% de stamina quando você está acertando com sucesso o seu alvo com o Finish, tá? Lembrando que é uma habilidade que tem duas partes, o Flourish e o Finish é quando você aperta o ataque leve durante a animação do Flourish. Então, você acerta o Finish, você ganha 20 de stamina. Fuel, cada tique do dano do tondo, de sangramentos do tondo, reduz o cooldown dessa habilidade em 3.5%. Então, você está aplicando o sangramento, está aplicando o sangramento. O Flourish and Finish, ele tem um cooldown de 20 segundos. Se o sangramento estiver ticando, estiver pegando no alvo, o cooldown do Flourish and Finish vai diminuindo para você poder usar. É uma habilidade que prepara, uma habilidade que em relação ao tondo prepara para a finalização, que é o Flourish and Finish. E o Ultimate, que também é relacionado ao Flourish and Finish, quer dizer que dá 150% do dano de Bleed, né? Ao invés de 110%. Então, basicamente, se o seu alvo estiver com 3 cargas de sangramento, você vai explodir o seu alvo, dando aí para cada carga de sangramento 150 de dano, 300% de dano, 450% de dano, dependendo da quantidade de carga. É uma lenhada. Lembrando que esse golpe, ele absorve, ele consome todas as cargas de Bleed, beleza? A gente vem, então, para a Árvore de Grace, nós temos aqui o Evade, que eu falei que é extremamente útil. As passivas do Evade são o seguinte, ganha 20 de estamina quando você usa o Evade. O cooldown de apenas 6 segundos, mas você não vai ver que não são 6 segundos, é praticamente 3 segundos. Você usa esse Evade o tempo inteiro. Ganha estamina, ganha movimento speed, 20% por 3 segundos. Ganha, isso aqui é muito interessante, bônus de buff quando você evade para frente. Evade para frente é, na verdade, um golpe agressivo, é uma manobra de ataque, né? E você ganha 15% no seu próximo ataque leve. Cara, praticamente você, com a Rapieira, esquece ataque pesado. A Rapieira expande ataque leve, assim como a Machadinha. Você cola no seu alvo, você spama ataque leve, é muito rápido e muito pesado o dano da Rapieira. Porém, é uma arma que, assim como na Machadinha, ela tem a sua especialidade no single target, no mano a mano. Numa guerra de castelo, num más PVP, você de Rapieira geralmente vai passar fome, beleza? E nós temos o Crescendo. Todos os ataques leves individualmente reduzem o cooldown dessa habilidade em 30% cada. Por que ele está falando individualmente? Porque o segundo ataque leve da Rapieira é um ataque duplo. Ela estoca e depois ela arrasa. Cada ataque individualmente. Então são 3 hits. Cara, você vai usar Evade, ataque leve, Evade, ataque leve, Evade. Metade do tempo você fica invulnerável por causa do Evade. Se você estiver acertando esses ataques leves. Então a Rapieira tem essa propriedade. Por isso que eu marquei essa arma. Vamos então para o Flash. Skill passiva. Matar com essa habilidade reduz o cooldown em 80%. Quem jogou Overwatch lembra do Genge que quando você mata com o dash ele reseta o cooldown. Você pode colocar o dash indo e voltando, indo e voltando. Isso aqui é excelente pra PVP e pra PVE em área. Tem ali 3, 4 alvos. Você vai, usa o Flash, mata um alvo, usa o Flash de volta e você vai acertando todo mundo. Aqui é o trunfo e é o pouquinho do dano em área que você tem com a Rapieira. Outra coisa, depois do Flash, o seu próximo Critical Strike, ele tem o seu dano aumentado em 15%. Dura 5 segundos ou um golpe, né? O próximo Critical Strike. Vale lembrar que a Rapieira tem um dos maiores multiplicadores de dano crítico do jogo. Vou mostrar pra vocês aqui. Você pode ver ali, ó, Critical Hit Chance 5%, comparado com, por exemplo, a Fire Staff 4%. Comparado com o Mosquete, 2% de dano crítico base. Comparado com o Martelo, 2% de chance de crítico base. A Rapieira e a Machadinha, se eu não me engano, são duas armas que tem esse crítico muito alto. Então a Rapieira tem 5%, mais 5% aqui dos atributos, né? Logo no começo aqui de Destreza, você já tem pelo menos 10% base pra você trabalhar, tirando o que os seus atributos vão adicionar, o que sua gear vai adicionar. Então isso aqui é bastante frequente e bastante interessante. E o Interrupção. Apertar o ataque leve durante a animação do Flash vai parar a habilidade e fazer um ataque adicional com 115% de dano. Você pode, inclusive, esperar com que o Flash chegue perto do inimigo, cause o 145% de dano que a habilidade dá e aperte o Light Attack pra que você pause a progressão, vire e ataque uma segunda vez o seu alvo. Roubadíssimo, né? E nós temos o Repost aqui, que é aquele contra-ataque, tá bom? Se o Repost for utilizado de maneira bem-sucedida, todos os seus ataques são não interrompíveis por 3 segundos. Isso aqui tem uma carinha de Machadinha, não tem? Machadinha que tem ataque não interrompível, você fica spamando e o cara não consegue te dar Steg, não consegue fazer nada. Então Rapieira, ataque leve, spam, explode o alvo no mano a mano, beleza? Prioridade, reduz os cooldowns das habilidades da Rapieira em 20% quando você acerta um atordoamento de Repost. Tem cheirinho de redução de cooldown, né? Evasão, Repost, olha só a sinergia dessa árvore. E a terceira passiva, aumenta a duração do atordoamento do Repost para 2 segundos. 2 segundos no PVP é uma eternidade. Então agora a gente vai passar para as passivas, né? Vou falar rapidinho aqui da Ultimate para a gente não ter que voltar. Que é o momento, ganha 25% a mais de dano no seu próximo ataque leve ou pesado. Tá escrito pesado aqui, mas você não vai ler pesado, você vai ler sempre leve. Depois de uma habilidade. Termina depois que você fizer um hit ou depois de 3 segundos. É sempre o ataque leve, tá bom? Então depois de uma habilidade você já sabe que depois de um evade você vai ter um ataque leve com 25% a mais de dano. Depois de um Repost você vai ter 25% a mais de dano. Depois de um Flash, inclusive utilizando aqui o Interruption, essa habilidade vai ter 25% a mais de dano. Muito forte essa sinergia, recomendado, altamente indicado para todo mundo que queira trabalhar com Rapiera. A Árvore de Grace, a Árvore de Blood. Testa aí como curiosidade, mas eu tenho certeza, certeza que vocês vão preferir a Árvore de Grace. Agora falando das skills passivas espalhadas, tá bom? O Refreshing Strike, todos os cooldowns são reduzidos em 1% em qualquer hit. Quando você vai estar spamando ataque leve, isso aqui é maravilhoso e sinergiza muito bem com essa árvore. O Angard, né? O Angar. 10% a mais de dano quando o seu alvo está com 50% ou mais de vida. Ou seja, na primeira metade da vida do seu alvo 10% a mais de dano. God, você pode escolher também utilizar aqui o Perfeccionista, que dá 10% a mais de dano quando sua vida está cheia, tá? Então se você se acostumar a utilizar a Rapiera sem tomar dano, que significa utilizar bem as evasões e o repost, você fica sempre com a vida cheia, esses 10% aqui estarão ativados. Ou você usa quando o seu alvo estiver com 50% ou mais de vida. Nós temos aqui também 5% a mais de dano pra alvos que têm sangramento de Rapiera, tem a ver com essa árvore contondo. Lâmina leve, você tem um acréscimo de dano no segundo ataque leve da Rapiera, né? Ele primeiro dá uma estocada no primeiro ataque e o segundo ataque são duas rasgadas. Essas duas rasgadas, elas recebem 8% a mais de dano. Não sei se vale tanto a pena assim. Acaba que a gente, por conta da distribuição nos talentos, acaba não chegando lá. Aqui tem a estocada pesada, tá? Isso aqui tem a ver com ataque pesado pra mexer com bleed, não vale a pena. Como eu falei pra vocês, a Rapiera é full ataque leve. Isso aqui é pra estender os bleeds quando você faz ataque pesado. Se você for mexer com essa árvore, você pode até pensar nisso, mas não vale a pena, tá bom? Olha o quanto que a Rapiera tem poucas passivas, né? Curioso isso, tem aqui 5 passivas aqui, 5 passivas aqui, tem árvore que tem 8, enfim. E aí nós vemos aqui o Desperation, você tem 10% a mais de dano. Quando sua estâmina tá baixa, você pode utilizar isso ou você pode utilizar qualquer outra. 3 de estâmina por hit, você pode colocar aqui se você quiser, não acho tão interessante. Não acho tão interessante isso aqui também, mas enfim. Pra árvore, pode ser que seja legal. Você pode acabar colocando esse Desperation de 10% quando sua estâmina tá baixa, em 10% de dano quando sua vida tá full. São condicionais, não gosto tanto de habilidade condicional assim, mas vá lá. As Cortinas Vermelhas, Red Curtains, todos os críticos reduzem os seus cooldowns em 5%. Como a gente já viu, né? Sinergia de redução de cooldown, redução de cooldown, redução de cooldown, redução de cooldown. Tudo tem redução de cooldown. E a Rapiera é uma arma pra você ficar spamando a habilidade. Primeiro, você vai acreditar muito, porque você vai acertar muito pelas costas, pelo lado você vai acertar. Com danos críticos também aleatórios. Então todo tipo de sinergia que tiver a ver com redução de cooldown, você pega. Swiftness, isso aqui é muito interessante, tá? Mais 3% de velocidade de movimento por 4 segundos depois de todos os ataques, de todos os acertos. E estaca 5 vezes, ou seja, 15% de velocidade de movimento por 4 segundos. Enquanto você estiver batendo e você vai ficando mais rápido, mais rápido, fica difícil dos alvos fugirem de você. Fica mais fácil de você manobrar o seu personagem. Excelente passiva mais uma vez. Então espero que vocês tenham gostado das considerações e das dicas que eu dei. A princípio, essa árvore aqui não tem nenhum tipo, nenhum tipo de contestação. Pra mim, é a mais roubada de todas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do ogro. Um beijo do ogro.